Já estamos aí na nossa terceira edição, né? E esse ano, muito especial, um grande show de renome aí pra toda a nossa população, pra todos os trabalhadores aqui do município de Piuí e região. Um presente aí da Prefeitura Municipal de Piuí, Administração 2021-2024, nosso prefeito Dr. Paulo. Um grande presente, show aí do Emílio e Eduardo. Estamos aqui nos finalmentes, né? Nós tivemos ontem o evento gospel que aproximadamente umas 5, 6 mil pessoas passaram por aqui. Foi lindo, lotou aqui essa rua principal aqui que a gente tá do Parque Exposições. E aí finalizamos o gospel. Ontem já estamos aqui montando a todo vapor aqui a estrutura da Festa do Trabalhador com esse grande show aí da Dupla Emílio e Eduardo que tá fazendo um sucesso, né? Lançou música nova aí com o Fred Fabrício, se eu não me engano. Tá fazendo um sucesso a música nova do Emílio e Eduardo. Então eles vêm aí amanhã fazer um show aqui com portões abertos, entrada é gratuita, estacionamento gratuito aqui no Parque Exposições Tonico Gabriel pra gente comemorar aí, né? Com chave de ouro, o dia 1º de maio que é um dia muito importante na economia do nosso país que é o Dia do Trabalhador. Lembrando também que tem feira de alimentação, né? Tiago, espaço aqui amplo. Isso mesmo. A gente tá, o nosso, o evento vai acontecer aqui nesta rua principal aqui do Parque Exposições bem aonde que foi aqui o evento gospel, né? E aí são praças de alimentação dos dois lados, tanto nas barracas de alvenaria, quanto nas barracas de tenda, lá no pavilhão do Chope. A gente vai usar, o público vai poder usar os banheiros ali do lado do pavilhão do Chope, que são amplos banheiros. Vai ter o espaço kids pras crianças com os brinquedos. Então é uma área ampla, grande, muito bem organizada. Estamos trabalhando, fazendo tudo com muito carinho. É um presente mesmo pra nossa população essa festa do trabalhador. E a gente espera que amanhã esse parque aqui, lotado aqui, é um evento seguro, com segurança, o apoio da Polícia Militar, que eu quero agradecer aí o Comandante, Capitão Marinho. A Polícia Militar vai estar aqui com a gente. E uma coisa muito importante, João Vitor, que eu gostaria de ressaltar e falar isso com a nossa população, na arte de hoje que a gente soltou do evento da festa do trabalhador, a gente colocou uma observação que a entrada será somente pelo portão do estacionamento, tá? Então, o estacionamento está liberado pra veículos que queiram entrar de forma gratuita, né? O que couber de veículos ali podem entrar de forma gratuita. E o público que estiver também de a pé, eles vão entrar pela entrada do estacionamento. A entrada principal do parque vai ficar fechada. Isso é uma medida de segurança, porque a gente vai estar aqui com seguranças, com a Polícia Militar aqui, né? Acompanhando a entrada das pessoas. Então, por medida de segurança, a entrada vai se dar aqui somente pela entrada do estacionamento, pessoal. Então, muito importante isso, porque são as pessoas vão lá pras outras entradas e vão estar fechadas. Vai ser só pela entrada do estacionamento. Mas é isso. Estamos organizando tudo. A gente tem também o show do Érico e Evaldo, dupla Érico e Evaldo. Vai fazer a abertura a partir das 9 da noite. A partir das 11 horas, a gente tem Emília e Eduardo e a participação dos artistas piuiense Breno e Victor. Então, aí, uma grande festa para comemorar aí o Dia do Trabalhador, o presente da Prefeitura de Piuí, Câmara dos Vereadores. Agradeço aqui o Sindicato Rural, né? Então, é isso.